Se a professora achou que podia descansar nesse verão, ela tá muito enganada, pois eu estou pronto pra fazer várias armadilhas e estragar as férias de verão da professora malvada. Parece que a professora quer aprender a jogar beisebol, vou preparar uma super armadilha e pode apostar, ela não vai querer ver uma bola de beisebol tão cedo. A professora está amando o jogo de beisebol na TV, estrague o dia dela batendo com uma bola na cabeça dela. A professora colocou até uma roupa especial, eu achei que ela fosse jogar, mas na verdade parece que ela vai apenas assistir um jogo de beisebol na TV. Ela se sentou e ela vai assistir no telão, calma aí, ela tá jogando videogame, bateu com o controle da cabeça do namorado dela, que que é isso? Encontre uma maneira de mexer com a professora, eu já vou ir direto pra sala dela, onde ela preparou um telão, dá uma olhada só nisso. É aqui que ela vai assistir o jogo de beisebol, mas tô vendo uma antena, a televisão tá aqui atrás, eu vou desligar a TV. Consegui, essa tomada é da televisão, o telão, ele só tá pendurado aqui, eu não consigo mexer nele. Tem um aparelho aqui na mesa e no sofá tem um controle gigante, eu nunca vi esse controle aqui antes. Vou procurar um bastão de beisebol, talvez eu encontre na garagem de ferramentas da professora, se não tiver aqui com certeza tá no porão. Eu tenho que encontrar alguma coisa de beisebol, um bastão ou até mesmo uma luva, não tem nada por aqui, mas tem algo diferente, um vidro de tinta. Certo, agora eu tenho que encontrar o controle remoto, eu acho que eu vou usar essa tinta no controle da TV da professora. Ainda bem que eu já encontrei, tá bem aqui na sala. Eu vou usar no controle. Certo, eu pintei o controle. O controle ficou branco, que loucura. Eu pintei o controle, mas eu não sei o que fazer agora. Eu não encontrei nada lá na garagem da professora, então eu vou direto pro porão. Aqui tá vazio, não tem nada também. Eu vou procurar na parte dos fundos, lá perto da piscina. Talvez a professora tenha deixado alguma coisa por aqui pra jogar um beisebol mais tarde. Aqui tá vazio. Desse lado aqui parece que não tem nada também. Eu não sei o que fazer, vou ter que pegar uma dica. Tá muito difícil. Calma aí. Tem algo estranho ali, parece uma churrasqueira. Não é uma churrasqueira. É uma máquina que dispara bola de beisebol. Eu tenho que colocar essa máquina atrás do telão. Isso vai ser uma loucura. A professora vai assistir uma partida de beisebol e vai ser atingida por uma bola de beisebol na vida real. Ela vai achar que a bola de beisebol saiu direto do jogo pra cabeça dela. É aqui atrás desse telão que eu tenho que colocar. Será que é aqui, perto da TV? Sim, é isso mesmo. Agora eu tenho que ligar na tomada. Liguei na tomada. Tenho que colocar algo no caminho pro Francis, o namorado da professora, tropeçar e cair. Eu não faço ideia do que fazer por aqui e a professora tá vindo, isso é um perigo. Ela não pode ver, ela não pode ver o que eu tô aprontando. Vou fazer ela me seguir. Eu vou lá pra fora, ela não me pega. Pode apostar, vou pular a janela. Consegui. Dei fuga na professora. Você aí que tá assistindo o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Quem não deixar o like, vai tirar um 3 na próxima prova. Isso não é nem um pouco legal, né? Uma nota vermelha. Quem deixar o like vai tirar um 10. Como que eu vou fazer o Francis escorregar aqui? Eu preciso de uma dica. Vamos ver. Ah, que é isso? Ela tá aqui, ela tá aqui. Dei fuga bem na hora. Eu ia ler a dica e ela apareceu. Sorte que eu consegui escapar. Ela ainda tá vindo atrás de mim, não é possível. Me deixa em paz. Sai daqui, sai pra lá. Ela vai ficar me seguindo por um tempo. Eu quero saber como que eu vou derrubar o Francis. Tá muito difícil. Sobe no porão. Não tem como, não tem como. Ela tá se aproximando. Será que tem como subir aqui? Rápido! Ela tá muito perto. Eu não vou ficar tentando pular ali, não. Vou entrar na cozinha e já vou subir pra parte de cima da casa. Ela não vai me pegar. Agora já era. Boa! Já dei um perdido da professora e agora eu posso ver a dica. Eu tenho que usar óleo de cozinha. E o óleo de cozinha está aqui na cozinha. Tá em algum armário. Eu tenho que achar isso logo, porque ela tá vindo. Sai pra lá! Nada aqui, nada aqui. Abriu. Abriu. Ela não tá correndo atrás de mim? Que isso? Ela tá vindo subir as escadas. E ela não me viu. Ela saiu da cozinha e foi pra sala. É a minha chance. Tenho que achar óleo de cozinha urgente. Não tem nada aqui. Aqui também não tem nada. Opa! Óleo! Achei. Eu tenho que correr. Eu tenho que chegar na sala de TV mais rápido do que ela. Pra concluir a minha armadilha. Cadê a sala de TV? Achei! Ai! Ela tinha acabado de entrar na sala. Ei, professora, vem me pegar. Boa! Chamei a atenção dela. Assim é bem melhor. Vem, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Você não vai me pegar nunca. Cadê o óleo? Peguei. Agora é só colocar aqui. Consegui. Joguei o óleo. E agora é só escapar. Ele ir embora dessa casa. Ela colocou a roupa dela especial. E cadê o Francis? Eu quero ver o que vai acontecer com ele. Parece que a armadilha é pra ele. Cadê? Cadê? A professora pegou o controle. Ah! Ela tá querendo jogar videogame. Nossa! Ela achou que ia jogar um videogame. Mas na verdade, ela acabou ligando a máquina que atira a bola de beisebol. E agora ela vai se dar muito mal. Tá disparando sem parar. E os dois foram atingidos. Ela desmaiou. O controle do videogame da professora era branco. Eu peguei e pintei o outro controle de branco. E a professora foi mexer nele achando que ia jogar. Mas na verdade, ela ativou a máquina de bolas de beisebol. Nessa próxima armadilha, a professora vai virar um ímã. A professora está ficando irritada com os bips do detector de metal. Então vamos apenas prendê-la e transformá-la em um ímã. Como será que eu vou fazer isso? Talvez ela tenha que engolir um ímã. Eu posso colocar um no bolo de aniversário dela. Olha isso! Os alunos estão no quintal da professora usando o detector de metal. Para encontrar algumas coisas escondidas ali no quintal. A professora está com um plano. Olha isso! Ela colocou uma bola de espinhos. Eita! Nossa! Os espinhos destruíram os detectores de metal. Ela acabou com a diversão dos alunos que estavam ali apenas querendo se divertir um pouco. Tentando encontrar uma moeda ou qualquer coisa de metal aqui no quintal dela. Ela foi e colocou uma bola de espinhos que destruiu tudo. Se ela acha que isso vai ficar assim, ela está enganada. É hora da vingança. Encontre algo magnético para colocar na professora. Eu tenho que encontrar um ímã. E vou procurar aqui na garagem de ferramentas. Vou procurar no porão também. Vamos ver se eu encontro algo por aqui. Opa! O ímã está bem aqui! Que sorte! Nossa! Na mosca! Coloque o ímã na frente do portão. No caminho. O portão deve ser esse aqui da entrada. Eu tenho que colocar o ímã bem aqui. Opa! Acabei fechando o portão. Será que é aqui? É aqui! Consegui! Coloquei o ímã. Encontre algo para derreter o ímã. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso de uma dica. Há uma lupa em algum lugar da casa. A lupa está no escritório da professora. Então, acho que eu vou usar uma lupa para derreter esse ímã gigante. Gente, eu quero ver como isso vai funcionar. O escritório dela fica bem aqui em cima. Esse é o escritório. E aqui está a lupa! Eu consegui! Encontre algo para amarrar a lupa. Eu acho que eu preciso de uma corda. Ou talvez de uma fita. Para colocar essa lupa em algum lugar. Você deve usar algo forte o suficiente para amarrar a lupa. Use a corda para amarrar a lupa. Que pode ser encontrada no quarto da professora. No lado direito das escadas. Então, vou subir. Entrar no quarto da professora. E pegar essa corda. Eu ainda não sei onde eu tenho que amarrar essa lupa. Talvez seja ali no ímã. Ela está lá na parte de baixo. Então, está bem tranquilo. O quarto dela está bem ali. Tem uma foto dela. Logo na porta. A corda está aqui do lado. Do lado do quarto. Achei! Mas calma aí. Isso aqui é barbante, né? Talvez esteja no armário. Eu tenho certeza que não é isso aqui. Isso aqui não é corda. E na dica eu estava falando que eu tenho que usar algo muito resistente para amarrar a lupa. Isso não parece resistente. Tem algo aqui em cima. Eu acho que é a corda. É isso aí. Peguei! Peguei a corda. Agora é só ir lá para frente. E amarrar a lupa. No ímã. Estou aqui na frente. E agora é só usar a corda. Vamos, vamos. Não dá. Não funcionou. Talvez com o barbante. Não dá também. Finalmente descobri o que eu tinha que fazer. Jogar a lupa no chão. E a corda para amarrar a lupa. Ótimo. Já tenho a lupa aqui com a corda. Mas não dá para colocar no ímã. Peguei mais algumas dicas e já entendi o que eu tenho que fazer. Pegar essa escada que está aqui na frente da casa da professora. E colocar essa escada do lado da árvore. Aqui perto do portão. Deve ser essa. Será que é aqui? Então é essa outra árvore. Não dá para colocar a escada. Será que eu peguei a escada certa? Deixa eu ver. Consegui. É aqui mesmo. E agora é só usar a lupa. Eu tenho que amarrar a lupa no topo da árvore. Funcionou. A lupa está amarrada. E olha o que está acontecendo. A lupa derreteu o ímã. Incrível. Isso aqui é o que sobrou do ímã. Agora eu tenho que fazer isso aqui grudar na professora. Encontre uma maneira de fazer a professora escorregar na frente. É, ela tem que escorregar aqui na frente da casa dela para cair nessa sujeira. Vou pegar uma dica que eu não sei o que eu posso usar. Talvez óleo de cozinha de novo. Não. Dessa vez não vai ser óleo de cozinha. Vai ser shampoo. E o shampoo está no banheiro da professora. Ela está usando o banheiro nesse exato momento. Ela vai sair e eu vou entrar. Eu tenho que chegar no banheiro sem dar de cara com ela. Ela está bem aqui. Boa. Consegui escapar. Tenho que ir para o banheiro. Uma cadeira. Uma cadeira aqui do meio do corredor. Rápido, rápido. Cadê o banheiro? Eu não chego logo. Sala de música. Sala de artes. E até agora dei sinal do banheiro. Finalmente cheguei. Eu preciso de shampoo. É, é isso aí. Consegui. Peguei o shampoo. E agora é só sair correndo. Ela está vindo logo atrás. Ela não vai me pegar. Vou lá para frente e jogar shampoo no chão para ela cair no imã. Vamos que vamos. Eu quero ver o que vai acontecer. É aqui? Talvez na frente da casa. Funcionou. Será que eu escorrego nesse shampoo aqui? Vamos testar. Olha, é a mesma coisa. Eu não escorrego não. Só funciona com a professora. Quando ela passar nela, ela vai escorregar. Vai cair das escadas. E vai se sujar toda aqui nesse imã líquido. Parando para pensar. Se a professora virar um imã, aquela bola de metal cheia de espinhos vai sair correndo na direção dela. Ela vai ser espetada. Ela vai abrir a porta agora. E pode apostar que ela vai cair na armadilha. Espero ter feito tudo certo. Abriu a porta. E é agora. Nossa, ela virou uma bola. Virou uma bola e está toda suja agora. Funcionou, hein? Vai virar um imã humano. O que vai acontecer? Ela percebeu que está toda suja. Como esperado, a bola de espinhos. Toma. Várias bolas. Ela foi eliminada. 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 Ela foi eliminada.